No primeiro dia não há glória, não há euforia, não há choros, nem abraços. Não há champanhe, nem banhos de multidão. No primeiro dia não há desilusão, não há finais, nem gritos de vingança. Não há esperas à equipa, nem voltas olímpicas. No primeiro dia não somos milhões, porque no primeiro dia não há campeões. No primeiro dia só há confiança numa equipa. E uma equipa que confia em quem está lá desde o primeiro dia. Confia desde o primeiro dia. Pede já o teu Red Pass.